Olá! 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 Nós vamos aqui explicar como é que fazemos portanto a regulagem aqui da alavanca do seletor portanto esta alavanca de seletor já precisa de uma regulagenzinha porque já tem algum tempo de uso e ela já algum tempo que não é feita portanto este carrinho que vocês estão aqui a ver é um Seat Ibiza Mk3 portanto o Seat chega uma altura que é preciso fazer aqui alguma regulação nós basicamente vamos precisar desta sexta vada portanto que é uma sexta vada aqui uma 4 e vamos precisar aqui de uma chave de fendas vamos então aqui iniciar o procedimento temos que abrir aqui portanto o o capo então vamos aqui tirar isto aqui este sensor é capaz de atrapalhar um pouco portanto se colocarmos deste lado atrapalha se colocarmos deste lado esquerdo se colocarmos deste lado esquerdo tiver aqui este profuso nós basicamente empurramos o seletor empurramos o seletor e puxamos este pinzinho aqui vocês estão a ver este pinzinho aqui empurramos e puxamos empurramos para dentro ok e levantamos-o por cima para ele ficar nesta posiçãozinha aqui nesta posiçãozinha aqui ok depois temos aqui depois temos aqui estes cabos seletores este cabo seletor e este cabo seletor aqui e que precisamente basicamente é este nós vamos rodar aqui ok sentido sentido horário e vamos puxar para baixo puxar para baixo e vamos rodar aqui na nuca vamos puxar para baixo e vamos rodar vamos puxar para baixo e vamos rodar até ambos ficarem até ambos ficarem com esta folgazinha aqui ok certo depois chegando aqui a fase de um bocadinho do seletor vamos abrir abrimos aqui primeiro a parte da frente tiramos aqui a coifa e temos aqui este mecanismo temos aqui este mecanismo em que temos que fazer engranar com esta vala esta com este aqui de baixo ok este aqui vamos esforçar para sentir que eu entro ok sentimos que ele entrou ok sentimos que ele entrou ok aqui ele entrou corretamente então agora vamos lá a frente soltar o resto vamos aqui a frente soltar o resto ok vamos soltar esta alavancazinha que está soltada soltou aí para mim e vamos soltar a alavancazinha vamos soltar aqui a alavanca do seletor vamos rodar o pino para a frente e para fora ficar assim como vocês podem ver aqui eu já tive o trabalho de estar a lubrificar quer aqui o mecanismo do seletor quer aqui o terminal dos cabos que isto é de desgaste rápido portanto vamos deixar isto assim lubrificadinho que vai ficar bacana aqui há a nossa alavancazinha vamos tirar aqui a sexta vaga ok vamos voltar a pôr a coifa não se esqueçam esta parte de trás primeiro e só depois a da frente vamos empurrar aqui e vamos ver se está tudo bem primeiro segunda terceira quarta quinta baixo frente mas atrás empacável muito mais rigida muito mais bacana serviço feito problema resolvido maldinha até uma próxima tchau tchau